Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje estou aqui para falar de plantinhas. Que eu sou apaixonada por plantas, vocês já sabem, não é novidade, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês o que eu uso para cuidar das minhas orquídeas. Já ficou curioso? Já curte, compartilhe e vamos lá para o vídeo. Então, tem algumas orquídeas que podem ficar em vaso, mas mesmo estando em vaso, elas precisam dos produtos certos, né? E eu gosto de plantar algumas na árvore, ali no tronquinho ou no pé de pitanga. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu estou usando. Então, gente, a Shopee, eu já comprei plantas, já mostrei aqui para vocês, mas não sei por qual motivo a Shopee parou de anunciar plantas. Elas, só dá para comprar utensílios para planta, tipo adubo, ferramentas, vaso, esse tipo de coisa. Mas a planta em si não dá para comprar, a não ser que você compre a semente. Então, para a orquídea, eu comprei Spagno. Eu tenho Dendóbrio, eu tenho a Falanópolis e tenho a Denfal. E comprei também com a minha amiga, uma Catleia. E ela veio toda junta, a gente dividiu um pouco, né? Estava tudo no mesmo vaso, estava muito apertado, eu vou mostrar para vocês. Plantei um pouco na árvore ali e plantei e deixei um pouco no vaso. Aí eu pesquisei na Shopee, comprei Spagno. 250 gramas, paguei apenas 11 reais. Babado, muito barato. Vou deixar a fotinha dele ali e vou deixar o link na descrição. 250 gramas, fala, é muito pouco. Não é, olha o pacotão que veio. Eu já usei, já coloquei no vaso ali, vou mostrar para vocês depois como é que está no vaso. Usei até bastantinho. Coloquei lá na árvore, plantei duas lá na árvore, usando o Spagno. E eu praticamente não mexi nada. Olha o tanto que tem. Então, rende muito. Vale super a pena. Ó, esse... Estou caindo onde falha aqui. Esse é aquele meio rosado. Não vou tirar aqui, porque vai fazer a maior sujeira. Ó. Muito bom, muito. Bem macio. E assim, como ele é levinho, 250 vem um montão. Bem nesse saquinho preto. Eu deixei aqui mesmo, tirei, abri aqui, tirei o que eu ia usar. E permaneceu aqui. Agora eu vou mostrar para vocês as minhas plantinhas. Lá. Espero que vocês gostem. Olha, essa é a orquídea que eu plantei no vaso. Aí, cobri com o Spagno e por baixo tem pedrinha e casca de pinos. E ó, ela já está soltando brotinho. Essa daqui é uma Catleia. Está bem verdinha, bem bonita. Ó, e aqui plantei essas Dendobre também com o Spagno. Está até úmido ainda. Aqui também. Só que essa aqui é uma Catleia. Também com o Spagno. Essa aqui é muda daquela que está lá dentro. E ainda tem aquele monte lá. Então, ele rende super bem. E aí, vocês gostaram de como eu plantei minhas plantinhas? Tem alguma dica aqui que eu poderia melhorar? Gostaram como é que elas estão? Pode ver que elas estão bem verdinhas. Já estão saindo brotinho. Então, em breve, eu acho que algumas mudam mais para mudar. Vou usar mais o Spagno. Espero que vocês tenham gostado. E um grande beijo. Tchau, tchau para vocês.